Música 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 Schade, ich wollte sie da hinten Música Da fährt er nichts mehr Música 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 Aber ich halte mich her, so ich kann mal rauf gehen Música Música Ah, agora eu coloco... Eu vou colocar a música? Eu posso não ir atrás dele! Dona-te! Viva o que está quando está? Eu vou botar! Vão para depois da objectively! Aaaaah!!! Não, não tem ideia do testo só